Música Durante reunião na noite desta quarta-feira, 10 de novembro, os vereadores de São João do Banhoaçu aprovaram dois projetos de lei fundamentais para o município no próximo ano. Sob a presidência da vereadora Leninha, foi aprovado o projeto de lei 96, de autoria da prefeitura, que estabelece o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto 97, que trata do orçamento de São João do Banhoaçu para 2022, no valor total de R$ 57 milhões. Com a presença de todos os vereadores, na reunião desta quarta, também foram apresentados dois novos projetos. O primeiro deles autoriza a concessão de subvenções e contribuições a entidades no ano que vem. No total, a administração do prefeito Sérgio Camilo destina o valor de R$ 1,076 mil, divididos para entidades de apoio cultural, educacional, assistência a criança e adolescentes, consórcios de saúde e iluminação pública, o SAMU, apoio a entidades de esporte, transferências para a EMATER, CONCEP e outros segmentos. Outro projeto apresentado transforma departamentos, como assistência social, cultura e turismo, fazenda e trânsito, em secretarias municipais. As matérias continuam em análise na Câmara Municipal para serem votadas em breve. É a Câmara de São João do Banhoaçu trabalhando pelo bem da população. A Câmara de São João do Banhoaçu trabalhando pelo bem da população.